E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Alex Alves Atelier ArtLife. Gente, hoje o pessoal me pediu muito, Alex, como é que eu faço forração de caixa com papel de scrap decor? Gente, é super simples, super fácil. Devemos nos atentar apenas às medidas, quantidade de cola, mas no restante é super fácil e você vai se maravilhar com essa técnica que eu particularmente gostei muito quando trabalhei pela primeira vez. Olha só, essa caixa eu tinha feito no último vídeo da quarta-feira, essa caixa aqui, linda, caixa vintage. E também hoje eu vou ensinar para vocês como eu fiz isso aqui, decoração e aforração com papel aqui dentro da caixa, tá bom gente? Então, já capricha no joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito e vem comigo que o passo a passo está muito bom agora. Vamos lá? Pessoal, na aula passada eu fiz essa linda caixa, olha só, né? Que eu fiz para vocês. Fiz a decoração aqui com papel de scrap, utilizei essa rosa da Mamico, utilizei stencil e complemento de pintura. Mas, essa minha caixa aqui, ela está faltando forrar por dentro. Então, muita gente tem dificuldade, principalmente de caixa redonda ou caixa oval, quando você vai forrar. Aí me perguntaram, Alex, por favor, passa dúvidas para a gente. Eu tenho muita dúvida de como vai forrar a caixa, já tentei forrar, mas fica faltando, fica torto. Então, eu vou estar dando as dicas muito importantes para vocês agora, de como a gente vai forrar aqui, olha, por dentro da minha caixa. Está no MDF cru mesmo, tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou estar utilizando esse papel aqui, olha, eu vou estar utilizando esse papel, que foi o papel que eu usei para fazer a tampa, tá? Esse papel aqui, olha, ele é de relógio, que nós temos disponível para estoque, no estoque de vendas, tá bom? E vou utilizar mais outra folha dessa rosa estilizada, rosa salmão estilizada, tá bom? Que também nós temos disponível. Olha só, você coloca aqui, olha que composição maravilhosa que dá esses dois papéis juntos, né? Muito bonito o trabalho, tá bom? E vou trabalhar com esse estêncil de mandala, de 20x25, que nós também temos disponível para venda, tá bom? E vou utilizar também, gente, a minha guilhotina, tá? Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer. Primeiro passo, também vou utilizar uma régua. A gente vai tirar a medida da caixa. Aí eu vou tirar a medida, deixa eu ver aqui no papel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, vamos começar tirando a medida da parte do fundo, tá? Se você virar assim essa caixa e cortar, também vai dar certo. Porque ela tem também essa diferença de mais ou menos 2 cm dessa borda, mas dá certo porque vai encaixar legal, tá bom? E é assim que eu vou fazer, ó. Eu coloco aqui no meu papel, né? Passo uma caneta ou um frezador ou um boleador, também pode ser de ponta bem fina, e recorto, tá bom? Para tirar a medida da lateral da caixa, eu vou medir a altura, tá bom? Então, eu tiro a medição com a minha régua. Uma régua de metal vindo até o fundo. Olha, eu vejo que essa minha caixa, ela tem 7,107... Opa, peraí. Ela tem 6,5 de altura, tá? E o meu papel, ele tem 30, 30,5 por 30,5, tá? Então, eu vou fazer faixas de 6,5 para fazer a forração da minha caixa, tá? E vou utilizar a minha guilhotina, gente. Deixa eu só colocar para vocês assim, ó. Minha guilhotina, ela vem assim, fechadinha. Ela tem uma régua extensora, porque aqui, na minha guilhotina, ela só vem até 11 centímetros, tá? Ó, a régua extensora, tá bom? Como eu vou estar cortando faixas de 6,5 centímetros, aqui, a 6,5, então, eu não precisaria estender a régua extensora, porque o limite máximo daqui é de 30, 40 centímetros, tá? Então, eu vou trabalhar com ela fechada. Se você for fazer uma faixa maior, de um papel maior, né, vamos dizer, de uns 35, por exemplo, essa régua, ela é maravilhosa, porque ela tem abertura, ó, ela vem até 40 centímetros, tá? E ela também tem uma abertura aqui, ó, que vai até 30, 31, 33,5 aqui, tá bom? Para o papel encaixar. Então, vou trabalhar com ela ser fechada, vou pegar o meu papel, vou colocar aqui, ela tem essa escotina, né, que você abre, para encaixar o papel aqui dentro. Aí, como é que a gente vai saber da medida correta? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Na minha grotina, ela vem numerada, ela tem mais ou menos 4 centímetros para cá, para cá, e tem a numeração que ela estende com a régua completa até o final do meu braço extensor, tá? Aqui, olha, tem o 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, até o 11, né, sem o braço extensor, mais ou menos 11 centímetros e meio. Então, eu vou encaixar o meu papel aqui dentro, opa, encaixando o papel aqui dentro, ó, vou trazer até o 6,5, aqui, meu papel 6,5, meu papel está bem alinhado aqui nessa parte aqui, para ele não sair torto, tá, gente? Então, é muito importante, ele está bem alinhado, desço essa partezinha aqui, né, da minha grotina, que ela vai segurar, que é a parte que segura o papel, 6,5, aí eu vou descer. Aí, aqui, essa minha ferramenta, gente, ela tem duas funcionalidades, ela tem uma lâmina que corta e outra lâmina que vinca, que dá aquele vinco. Principalmente, o pessoal trabalha muito com essa grotina para produto para scrapbook, né, que é envelope, álbum, tá, ela é ótima. Então, eu coloquei aqui no 6,5 e vou pegar a minha lâmina de corte e vou correr com ela até aqui, né, ó. E aí, eu já cortei a minha faixinha, tá bom? Então, dependendo da sua caixa, aqui eu estou vendo na minha caixa, mais ou menos umas duas faixinhas já vai dar para eu fazer, já vai dar para eu cobrir, né? Mas aí, se você for fazer com uma caixa um pouco maior, aí você vai vendo o... quantas faixinhas vai dando e você calcula apenas o... o sentimento da altura, tá? Muita gente pergunta, Alex, é... isso aqui, ó, essa minha... Às vezes, acontece muito isso na caixa. Aqui, ela deu 6,5, certinho. Só como ela tem... ela... essa caixa, ela é emendada aqui, olha só. Essas caixas redondas, ela vem, né, ela é... ela é colada aqui. Então, essa parte aqui sempre, ela dá uma diferença, ó. Porque a minha deu 6,5. Para cá, ela deu mais ou menos, olha, está passando uma bordinha de mais ou menos 1mm, 2mm, tá bom? Quando isso acontece, o pessoal fala, calou, Alex, agora, amigo, você traz a minha caixa, você vai começar a soltar, realmente solta mesmo, se você não retirar esse excesso. O que eu recomendo? Pega uma lixa de unha, ou aquelas lixas de... de pé, de escova-pé, aquela lixa que, tipo, tem... parecendo uma... que é bem grossa, que o pessoal usa para calo no... calo no pé, né? Que utiliza muito manicure, o pessoal que trabalha muito com podologia usa muito. Você vai, depois da faixinha colada, você vai esfregando aquela lixa e você vai tirando o excesso. Alex, posso lixa de unha? Pode. Você pode trabalhar com lixa de unha também, tá? Olha, essas lixinhas de unha. Só que, a lixa de unha, quando você vai fazendo, eu acho que ela desgasta muito fácil aqui, né? Então, eu costumo utilizar aquela lixa grosseira de pé, porque retira muito fácil, você utiliza aí pra trabalho... utiliza bastante sem ela desgastar a parte da lixa, tá? Então, utilizo muito, tá bom? Vamos lá. Aqui uma faixinha. Eu vou recortar mais outra faixinha de seis e meio, aqui, né? Na espessura de seis e meio. Cortei. Duas faixinhas que eu vou utilizar na minha peça, tá bom? E agora, eu vou fazer a finalização... A gente também tem outra coisa. A minha tampa, eu também vou forrar essa parte aqui, ó, da lateral. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho com a régua de metal, vou medir aqui, tá? Aí você fala, Alex, eu não tenho essa ferramenta, eu não tenho essa grotina, então eu vou ficar sem fazer. Não, gente. Porque trabalhar muito com scrap, sabe que é muito importante uma base de corte e uma régua de metal. Na base de corte... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa minha, ela tá virada pra polegada, mas aqui na parte de centímetros, ó, a base de corte, ela é como se fosse tipo uma régua. Essa minha aqui é de 30, 30 centímetros, tá? 25, 30, 30 por 40. Mas no mercado existe base de corte aí, bem maiores, pra que vocês possam também. Aí você vem com a régua de metal e vai fazendo, é, vendo, né, tirando o tamanho da medida da sua tampa e vem com o estilete cortando, tá? Se você não tiver a grotina. A grotina eu já acho mais prática, né? E mais rápida. Olha, agora eu vou fazer a colagem. Tô utilizando cola branca. Aqui é a cola artesanal da Toca Cris. Eu tenho até a marquinha aqui, porque o fim da TV não pode mostrar a marca. Mas é cola branca mesmo, gente, tá? E vou começar fazendo a forração do fundo da caixa. Sempre começo com o fundo, tá bom? Então, peça assim, cola, ó. Cola. E se o bico da sua cola estiver ruim pra sair, você fura ela com um pouco de, com agulhão, com a ponta da tesoura, tá, gente? Porque às vezes acontece da, da cola, ela fica meio que entupida. Aí você, isso aí dá um furinho, ou aumentar mais um pouco do espaço. Eu coloquei uma quantidade de cola, não pode ser muito. É só pra o meu papel, ele meio que grudar, mas ele não grudar em definitivo. Ele vai ficar meio que dançando. Mas é uma película muito fina. Porque se você colocar muita cola, vai umedecer muito o papel, vai dar bolha, tá? Pincel de caba amarela é muito importante. Eu sempre faço isso aqui, ó. Eu estico, espalho bem a cola. Ó. Toda a superfície. Você também pode passar o rolinho, tá, gente? Aqui eu tô espalhando, tirando bem o excesso, ó. Tá? Vai com a minha bandejinha, eu vou tirar aqui o excesso. Esse excesso de cola eu posso usar até quando eu for colar as faixinhas, ó. Vou tirando. Pronto. Depois que você fez isso, aí, sempre quando a gente vai colar o fundo, né, a gente sempre fala que eu tirei da medida da própria caixa aqui, ó. Mesmo, utilizando até mesmo esse centímetro da borda. A gente sempre acha que não vai dar certo, mas vai dar certo sim, tá, gente? Ó. Eu venho, vou colocar meu papel aqui dentro, o papel, ele vai dar um, dificultar um pouco para entrar por conta da forma de circunferência dele, mas aí você faz isso aqui, ó. Tá? E vai, deixa ele bem encaixar lá no fundo, até preencher toda a sua caixa. Aí, o que que vai acontecer? Olha só o que que tá acontecendo com o meu papel. Ele tá meio que tipo, criando tipo um franzido, né, como diz na minha terra, lá, um babadinho aqui. Não tem problema, isso é normal, tá? Eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer, ó. Eu vou puxar ele um pouco pra cá. Olha o porquê é bom a quantidade de cola, porque ele não vai colar em definitivo, porque dá pra você movimentar o papel dentro, tá bom? Vou deixar ele bem centralizado. Vamos pra cá. Ok. Pronto. Aí, depois que eu fiz isso, ó, eu venho, ó, com a mão, que eu levanto dando algumas partes pra não ficar com bolha. Ó, aliso com a mão primeiro. Aí, agora, eu vou pegar a minha dobradeira. aqui. E aí, agora, assim, né? Aí, eu venho, ó, aí eu venho apertando aqui, ó, na parte dos lados com a dobradeira. E tem uns lados que ele vai encaixar legal. Tem outros lados que ele vai ficar com aquele babadinho lá, aquele franzido. Mas é normal, tá? Ó, aí eu venho com essa parte da dobradeira, fazendo isso aqui, ó, ela vai subir todo o excesso. Aí, na parte do meio, eu faço isso aqui, ó. Ó. A dobradeira também, ela tem essa parte desse chanfradinho, ó. Eu pego a parte desse chanfrado e venho fazendo pressão em volta aqui, ó. Tá? Olha só, gente. Lembra que essa parte desse babado que faz com papel? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tesoura e vou dar uns piques. Ó, vou dar uns picotes aqui pra vocês possam ver, ó. Tô dando uns picotes na parte de dentro, tá? Isso facilita pra gente colar depois. Pronto. Dei uns picos, aí eu venho com a minha espátula e vou fazendo isso aqui. Eu vou pressionando, vou colocando a camada que eu dei um pico uma por cima da outra pra colar, tá? Olha só. O excesso você tira na mão, né? Pra não manchar o papel. E aí eu vou colando, gente. Olha só. Colei o fundo, tá? Agora eu venho colando as faixinhas na parte de dentro. Aí eu vou pegar mais cola. A cola que eu tirei aqui o excesso eu não perco ela. Eu pego aqui e vou passando cola. Eu vou começar, gente, sempre nessa emenda aqui, ó, do próprio MDF. O MDF de redondo ele tem uma emenda aqui. Então eu vou começar dessa emenda pra cá, tá? Então eu venho, passo cola, esticando bem a cola. Muito importante isso, tá bom? Porque se deixar muito excesso não dá certo, gente. Ó, eu venho, eu estico. Façam por parte, tá, gente? Tem gente que já faz praticamente a borda inteira, mas aí a chance de você manchar o papel é maior por conta dos excessos que você vai ter. Bate o pincel, bate a mão, então, ó, façam por parte. Passei aqui a cola, venho com a faxinha, ó, e vou encaixar ela bem aqui dentro, ó, bem aqui dentro desse encaixe do próprio MDF. Olha só. Encaixei ela bem aqui dentro, com a dobradeira eu venho, ó, já saiu um monte de excesso de cola aqui, ó, aí eu venho, passo cola na mão, tiro o excesso, com a dobradeira eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou adaptando, utilizando essa parte desse chanfradinho aqui, e vou fazer isso aqui, ó, vou pressionando, tá, gente? Principalmente nessas bordinhas aqui, pra que ela possa ficar bem colada. Ó, tá? Como eu sei que é que só tem cola só até aqui, aí eu venho, pego mais cola, coloco aqui na minha bandejinha, eu prefiro, nesse processo de colagem das laterais, eu prefiro colocar cola assim, ó, dentro de uma bandejinha, mas se você preferir, você pode já ir direto no MDF. Com o pincel, eu vou levantar essa parte aqui, e vou passar cola até a parte onde eu parei, né? Ó, passo cola até a parte onde eu parei, espalhando sempre com o pincel. Olha, gente, pra fazer a emenda, eu parei a faixinha aqui. Pego cola e vou repetir o mesmo processo, ó, passo a cola aqui na, bem na emenda, sem manchar muito o papel, eu vou espalhar aqui, né? E aí eu venho com essa outra faixinha, vou colocar aqui, ó, bem certinho junto dessa, ó, coloco aqui bem certinho, ajusto aqui, ó, tá? E aí eu vou fazendo aquele mesmo processo, deixo ela bem ajustadinha aqui, bem rente, pega a dobradeira, passo assim, ó, e aí venho com a, usando a própria dobradeira, venho adaptando e apertando e fazendo o mesmo processo que eu já, que eu fiz antes. Olha só, aí o que eu vou fazer, aqui, ficou essa borginha, né? Que eu falei pra você, pode acontecer de, você cortar maior, às vezes, por perfeição da caixa, ficar com essa borginha. Aí eu venho com a lixa de unha, né? Ou aquela lixa de pé mais grossa, eu recomendo daquela, e vou fazendo isso aqui, ó, ó, vou, igual como a gente lixa guardanapo, né? te lixa na parte diagonal da peça, e aí, olha só, ó, você vai lixando, e aí o papel vai saindo, e você consegue um acabamento bom. Olha só, gente, forrei aqui, a parte da tampa, e aqui, essa parte aqui, de dentro também, tá bom? Do mesmo modo, como eu ensinei pra vocês. Agora, geralmente, quando a gente faz a decoração de caixa, a gente pinta, pinta essa borda, da tampa, e mais ou menos, os dois centímetros pra parte de dentro. Nesse caso da minha caixa, eu esqueci, eu não pintei, mas aí eu tô dando a dica pra vocês agora, como vocês vão fazer esse acabamento aqui, pra não ficar aparecendo a cor do MDF, tá? Eu vou pintar, utilizar a mesma tinta que eu utilizei que eu utilizei aqui da parte de fora. Vou pegar aqui a minha tinta acrílica marrom, colocar aqui na bandejinha, vou pegar essas esponjinhas de louça, ó, que eu cortei um quadradinho, que eu utilizei só pra isso, a minha tá bem velhinha, gente, mas quanto mais velha, melhor, pra você fazer os acabamentos, mas eu vou utilizar essa, pode ser também uma nova, tá? Pega aqui na tinta, tira o excesso, e aqui eu vou fazendo isso aqui, ó, vou dando um batidinho de leve, aqui, ó, pra tirar o branco do papel e também pra cobrir a parte do MDF, né, que ficou aqui exposta, tá? É, você fazendo isso, o que vai acontecer? Olha, olha aqui pra parte de dentro, a parte de dentro ela vai dar essa sujadinha mesmo, é normal, comum, se você não quiser, você vem com um rolininho de espuma e vai passando bem de leve, eu acho até bonito, esse efeito pra dentro do marrom, eu acho que fica bonito, mas se você não quiser, porque realmente ele dá essa sujadinha, né, por conta da esponja, você pode vir passando com um rolininho bem de leve, pra não, não acontecer isso, tá? Eu prefiro esse efeito aqui, como a minha caixa é vintage, então, olha só, olha só, aí aqui da parte de dentro eu peguei aquele pedaço do papel estilizado e coloquei aqui pra dar esse design legal na caixa, tá? E aí, gente, gostaram da ideia? Super fácil de forrar a caixa, você pode fazer com caixa redonda, quadrada, oval, retangular, tá bom? Aqui eu não utilizei o stencil de mandala, mas você poderia estar fazendo a aplicação do stencil aqui dentro, tá? E colocar rosa no meio ficaria muito bonito também, olha só como ficou, tá, gente? Então, se gostou, não esquece daquele joia que é muito importante, comentar aqui embaixo o que você achou da peça e compartilhar pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? Um super abraço a todos, até o próximo vídeo, muito obrigado por você ter permanecido até agora, acompanhando o passo a passo. Um abração a todos e tchau! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já conhecem os canais parceiros? São os canais dos artesãos que me ajudam na divulgação do meu canal. Temos aí o canal da Uenia Crochê, da Wanda Artes, da Mari Artes Artesanato, da Bet Scrap e o nosso novo canal parceiro agora o Milton, de Milton Roupinturas em tecido. Então, acesse a descrição do vídeo, pegue o link, passe nos canais e se inscrevam. São artesanos maravilhosos!